Nós já estamos de volta com o SBT Interior com um assunto que interessa principalmente as mulheres. Você sabe os riscos que corre ao fazer as unhas sem os cuidados necessários para evitar a contaminação? Pois bem, a velha dica de ter o próprio kit de instrumentos é a dica número um dos especialistas e pode ajudar a evitar doenças como a hepatite. Lixa, espátula, alicate, esmalte. Os objetos são bem comuns, principalmente no mundo feminino. Quem não gosta de estar com as unhas bem cuidadas? Sinal de vaidade que todas fazem questão de preservar. Mas especialistas orientam a ter muita atenção com o kit de instrumentos usados pelas manicúrias. Cristiane faz questão de trazer a bolsinha com tudo o que precisa dentro. Uma recomendação da própria profissional que atende ela. O hábito pode ajudar a evitar doenças como a hepatite C e micoses nas unhas. A gente não sabe qual é o grau de higiene dos utensílios e de tudo. Pelo menos é mais garantido que não vai ter risco de a gente estar sendo contaminada por alguma doença. E além de fungos, bactérias, ainda tem hepatite, HIV e outras doenças que podem ser transmitidas pelo sangue. Não é que a gente não quer ter o material. É que é necessário para ela mesma ficar protegida. Já neste salão, os instrumentos para se fazer as unhas são devidamente esterilizados. Os objetos ficam em torno de uma hora e meia nesta máquina chamada de autoclave. Tudo para trazer mais segurança aos clientes. Apesar do aparelho garantir a esterilização, as manicúrias aqui também orientam que todos venham com os próprios utensílios. Essa é uma segurança que a gente tem mesmo, que a gente está passando para os nossos clientes. Segundo este dermatologista que se especializou no assunto, a hepatite C é o maior índice de virose transmitida dentro dos salões de beleza. Doença que pode desencadear complicações no fígado, podendo causar o câncer. Além dela, ainda é possível a transmissão de enfermidades virais como a hepatite B e a AIDS. Hoje nós temos pesquisas que mostram em São Paulo, capital, que um milhão de mulheres paulistas estão adquirindo hepatite em virtude do processo de esterilização estar sendo feito inadequado na cidade. A micose nas unhas também pode ser um perigo apontado quando não há precauções em relação aos objetos usados no salão de beleza. O esmalte também pode causar micoses. Então hoje, se você esmalta com um esmalte que a manicúria acabou de passar numa unha de uma cliente com micose, você tem um potencial muito grande de adquirir também essa micose. A velha dica de deixar as unhas sem esmalte durante no mínimo uma semana por mês para garantir a saúde das unhas é apenas mito. No entanto, é necessário o cuidado no momento de escolher os produtos. Deve-se priorizar aqueles que são dermatologicamente testados e preferir removedor de esmaltes no lugar de acetonas. Sobre a retirada das cutículas, prática cultural nos salões, o especialista indica cuidado redobrado. É um tecido importante para proteger as unhas contra a entrada de micro-organizos. Então a gente recomenda que remova numa quantidade mediana, não faça uma retirada total. E idosos e diabéticos, eu preconizo e bato muito a importância de não fazer a retirada da cutícula. Com relação às crianças, os esmaltes devem ser específicos para a idade delas. A recomendação é que se faça as unhas a partir dos 12 anos de idade. A vigilância sanitária é responsável por realizar a fiscalização nos salões de beleza. e aplicar notificações e até multas, caso a parte física ou instrumental do local não esteja de acordo com as normas exigidas. Além de orientar os próprios donos dos salões, a gente também orienta a população para que em caso de dúvida busque a orientação lá na vigilância sanitária. No mínimo aí, hoje uma multa, pode ser a menor, pode ser R$ 247. E a maior pode chegar em torno de quanto? R$ 270 mil. R$ 200 mil.